Olá, senhores pais, olá, crianças, tudo bem? Estou aqui para mais uma atividade do nosso livro do COC. Mas antes de eu explicar a tarefa, vou falar um pouquinho para vocês sobre as histórias, né? Como é bom ouvir, né? Contar histórias, não é verdade? Criar histórias. Aqui na nossa sala de aula, a gente tem bastante variedade de livros. Lembra que vocês manipulam o tempo inteiro esses livros? Que todos os dias a Tia Luna Rodinha conta uma história para vocês, né? Vocês lembram disso? Tenho certeza que o papai e a mamãe também tem bastante historinhas que compram para vocês, para ler para vocês, né? Para vocês manipularem, né? Tem alguma história preferida de vocês que vocês gostem muito? Tem, não tem? Sim. Então, vamos lá. No livro, Explorarem Atividades 1, tá? Na página 45, está pedindo para vocês criarem, no caso, no livro, está pedindo para você criar com os colegas. Mas, como nós estamos em casa, né? A gente vai criar com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, o papai e a mamãe, vocês vão precisar ajudar eles nessa atividade, tá bom? Crie com os colegas, no caso, com o papai e com a mamãe, uma história. Depois, faça um desenho sobre ela. Vocês vão criar essa história aqui, o papai e a mamãe vão escrever para você, tá bom? Vocês vão criar junto com eles e depois o desenho vocês fazem, tá bom? E pintem bem bonito, com bastante capricho, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.